O mês de julho começou com muito movimento na rodoviária de Goiânia. A expectativa é que até o fim do mês, mais de 480 mil pessoas passem pelo embarque e desembarque. Um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. E entre os passageiros, muitas crianças aproveitando as férias escolares. Essa dona de casa vai para a Bahia e está levando juntos os netos de uma sobrinha. Brincar, né? Devistir, porque aqui no Goiás fica preso, né? E lá está em liberdade, visitar a família que a maioria mora lá. É, mas para viajar com crianças e adolescentes com menos de 16 anos, é preciso ficar de olho nos documentos para evitar dores de cabeça. Se a viagem dentro do país não for com os pais ou algum parente de até terceiro grau, como avós, tios e irmãos maiores de idade, é preciso uma autorização extrajudicial. Quem explica melhor é a Daniela, advogada especialista em direito de família. Essa autorização pode ser feita em cartório, mediante uma escritura particular com firma reconhecida. Na companhia de pais ou parentes, bastam os documentos pessoais. Lembrando que depois dos 12 anos, é preciso ter um RG. Se a viagem for para fora do Brasil, a autorização também é exigida. A lei colocou essas exigências para proteção do menor, principalmente com sequestros, né? E esse sequestro pode acontecer com outras pessoas ou até mesmo as viagens não autorizadas, quando se trata de guarda compartilhada, em que apenas um dos pais está viajando com um filho, né? E o outro pai ou mãe não autorizou aquela viagem. A documentação é exigida nos embarques e também em hotéis. Tudo para proteger crianças e adolescentes de situações de risco. E além dos cartórios, postos de atendimento do Juizado da Infância e Juventude, também podem emitir as autorizações. Nós temos três postos de atendimento para os pais emitirem essa autorização de viagem. Aeroporto, rodoviária e sede. A sede fica no setor do Eno, a T30 para a T47. Ludmila não quer nem pensar em ter problemas na viagem com os filhos. E já providenciou tudo o que é necessário. Nós já separamos as certidões de nascimento e também os cartões de vacina, que estão com todas as vacinas em dia.